Você já ouviu falar em fashion filmes? São vídeos feitos para marcas de moda comunicarem a estética, as ideias e os conceitos de uma coleção ou de uma peça de vestuário. Conheça o projeto de TCC de duas alunas que acabaram de se formar em rádio, TV e internet na Casper Libro, promovendo uma imersão aos bastidores do mundo da moda. Elas propuseram a criação de uma produtora focada na realização de fashion filmes no Brasil, como estratégia de divulgação, bastidores, entrevistas e conteúdo sobre a marca parceira. O fashion filmiolos é um projeto experimental, muito fundado na história da coleção que o designer trouxe para a gente. Então ele falou bastante sobre amor próprio, sobre como é muito importante você ter esse amor próprio primeiro, antes de amar o próximo. E aí a gente trouxe essa ideia para o fashion film. Tudo começou assim durante a pandemia, como eu falei, eu e a Julio a gente sempre teve esse interesse, mas durante a pandemia a gente começou a consumir muito conteúdo de moda mesmo, assim. Então, desde conteúdo disponibilizado nas redes sociais, mas também de marcas grandes, que estavam produzindo fashion filmes, fashion shows, por se tratar de um momento de pandemia, né? Porque elas não poderiam fazer aqueles eventos tradicionais. Como a gente fez o projeto inteiro em duas pessoas, a gente, todo mundo acaba fazendo um pouquinho de cada, né? Então a gente fez tudo, assim, produção, roteiro, tudo, 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 nós duas, assim. A nossa ideia, na verdade, inicialmente era trabalhar com alunos que estavam se formando ou acabaram de se formar na escola de moda para fazer essa parceria de a gente está começando no mundo audiovisual, eles começando no mundo da moda, mas acabou que as datas não bateram. A gente usava de uma data e eles tinham outra data, aí a gente foi para designers e marcas que já estavam um pouco estabelecidas no mercado. Foi bem, de uma forma bem atual, assim. Teve um dia que eu estava no TikTok e aí eu encontrei a marca dele, né? Porque ele começou a divulgar muitos produtos, assim, e estourou no TikTok. E aí eu entrei em contato com ele, contei sobre o projeto, qual que era a nossa proposta. Eu sou ele do Rio de Janeiro, então todo o contato foi via reuniões. E ele achou bem legal, ele falou que falta um pouco disso e como ele é uma marca pequena, mesmo sendo um pouco já estabelecida, ele pode usufruir dessa forma, desse formato do fashion film, porque ele é mais barato. Assim, ela foi uma reunião bem extensa, mas foi muito importante, assim, porque ele detalhou de fato como que ele construiu a marca, sabe? E quando a gente vai fazer um fashion film, isso é muito importante, porque fashion film, ele não é um produto padrão, né? Tipo, você faz da mesma forma para todas as marcas, ele é muito específico, assim, para aquilo que o cliente quer mesmo. Então, foi dessa forma que a gente entrou em contato e a gente continuou esse contato durante o processo, assim, para alinhar tudo e deixar dentro das expectativas, né? E aí surgiu a ideia de trabalhar com dança e juntar dança com moda e a gente via que muitos fashion filmes lá da gringa, eles não usavam muito do movimento da pessoa, né? Eles traziam o movimento da roupa, mas não necessariamente da pessoa. E a gente achou bem legal essa conexão entre amor próprio e construir uma história, uma narrativa através da dança, do movimento, do corpo. E aí a gente foi atrás de pessoas que eram atores, mas que ao mesmo tempo tinham experiência com dança. E aí a gente fez o casting e a gente acabou com a Eloy e com o Baco, que são, assim, tem uma vasta experiência em dança, em atuação. A gente deu bastante liberdade criativa para eles, porque, assim, comparar a nossa experiência com dança com a experiência de dança deles é quase nada, assim. E aí a gente fez quase que um briefing com eles, a gente explicou todo o conceito, todo o roteiro que a gente tinha montado, a história que a gente queria contar por trás. No fim, o nosso projeto ficou muito completo, assim, sabe? Ele conseguiu atingir de fato a moda, então ele é um projeto que pode ser levado ao mercado, ele pode ser usado de fato. Então eu acho que é isso, assim, eu fiquei muito satisfeita de ter conseguido concluir o meu objetivo principal, assim, com a elaboração. Assim, ser reconhecida pela banca é incrível, né? São pessoas que são referência no que eles fazem no mercado audiovisual. Então eu acho que foi isso que me deixa mais orgulhosa, saber que a gente fez um projeto tão grande quanto o Olos, em duas pessoas. E saber que a gente fez muito bem, a gente prestou atenção em todos os detalhes, a gente não queria deixar nada solto. E a gente foi reconhecida, assim. A gente foi reconhecida. A gente foi reconhecida. Obrigado.